Com a aproximação da forma final e o aumento de tropas da testemunha nas fronteiras da cidade, Lord Sharks recebeu autorização da Vanguarda para que um arsenal de armas banidas da coleção particular dele volte a ficar em circulação. Equipamento poderoso para um guardião poderoso. Boa sorte. Tome cuidado com isso. Armas que antes víamos como heresias se tornaram medidas drásticas para nós. Sei que vai fazer com o uso. Lute bem. Revidar só nos dará mais tempo, mas não fazer nada é inconcebível. Mal posso esperar para ver o que vocês vão fazer com isso. Magnífico. Boa. É agora, guardião. Esmaque eles. Deixe eles virem. Me mostre do que você é capaz. Então, se os inimigos da humanidade querem guerra, é guerra que eles terão. Usando a criatividade. Adoro ver isso. Me mostre do que você é capaz. Me mostre do que você é capaz. Me mostre do que você é capaz.